Olá, amigos! Estamos abrindo mais uma edição nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2022, do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que é notícia no setor, com destaque para os reflexos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no agronegócio brasileiro. Vamos trazer as informações atualizadas sobre esta guerra no leste europeu e como o governo brasileiro está trabalhando para minimizar estes impactos. Em agrolink.com.br você pode conferir, além de matérias e reportagens, dicas de especialistas para tornar a sua lavoura ainda mais segura. E também realizar cursos em AD, consultar o maior banco de cotações agrícolas do país e ainda navegar pelo AgroLink FITO, isso para realizar a melhor consulta para manejar de forma correta a sua lavoura. Então não perca tempo, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Também seja um parceiro nosso e assine a nossa newsletter. Falando em parceria, esteja conosco na Expo Direto com o Trijal e não me toque no Rio Grande do Sul. Nossa equipe do AgroLink estará em loco acompanhando uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada em tecnologia e negócios. E nesta edição de 2022, o AgroLink está de casa nova, em um estande moderno e arrojado. O espaço conta com sala de atendimento ao público, estúdio de gravação e espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, vocês, visitantes da Expo Direto. Então, não deixe de nos visitar em não me toque para ficar por dentro de todas as novidades do agro. O estande do AgroLink fica no setor de imprensa, na Avenida B, Rua 8. A Expo Direto ocorre na próxima semana, de 7 a 11 de março. Trazendo aqui os principais destaques do portal, você vai saber que as empresas brasileiras fecham mais de 360 milhões de dólares em negócios em Dubai. No Mato Grosso, a semeadura do milho está quase concluída. Os trabalhos já totalizam mais de 80% da área destinada à cultura. E o fenômeno Laninha deve persistir até meados de outono. A previsão é de que outros fenômenos vão regular as chuvas no país. E a agricultura biológica sobe mais de 50% na Europa. A Croácia, olha só, liderou este ranking de crescimento, isso nos últimos anos. Estes os principais destaques do nosso portal. E antes de trazermos as principais atrações, eu pego o carona de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Vamos adiante agora, falarmos, ou melhor, atualizarmos as últimas informações sobre os impactos no agro desta guerra que ocorre no leste europeu. A gente abre o programa de hoje falando sobre a recente decisão da Rússia de suspender a venda de fertilizantes para o Brasil. Mais detalhes a gente confere com Elisa Malichesky. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. A Rússia anunciou nesta semana a suspensão da venda de fertilizantes para o Brasil. A decisão é mais um desdobramento da guerra iniciada pelos russos contra a Ucrânia. Em razão do conflito, a Lituânia fechou as fronteiras para a Rússia e Belarus, impedindo assim o acesso logístico. Sem o produto russo, o preço começa a disparar, sendo que no último ano já ficaram 155% mais caros. Para amenizar o problema, o governo brasileiro deve ampliar as compras de países como Canadá e Irã. No portal AgroLink, você encontra os detalhes sobre os impactos da guerra da Ucrânia para o agronegócio brasileiro. Eu volto com você, Rivas. Obrigado pelas informações. E ainda falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou recentemente sobre este conflito. Bolsonaro afirmou estar preocupado com a questão dos fertilizantes. O mundo todo está conectado. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso, Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Embora garanta que é contra a guerra, o presidente diz preferir manter-se em posição neutra para não trazer consequências para o Brasil. Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atrelado a qualquer potência. O nosso voto é livre. Quando se fala em sanções econômicas, cada país bota na mesa, olha o topo e desde que isso fique fora. A Alemanha, por exemplo, não aceita falar em sanção econômica do gás. Mas, óbvio, assim como muitos países da Europa, os Estados Unidos também têm a sua área, que eles não aceitam discutir sanções. O Brasil, nós sabemos, apesar da cadeira nossa não ser permanente, nós temos voz e voto. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, tem como o senhor Ronaldo, que nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Nós temos uma colônia de ucranianos muito crentes no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. Este, então, o presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente segue em frente e muda de assunto para falarmos sobre o tempo. Previsão completa com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, hoje vou tentar ser um pouco mais direto na previsão. Isso por conta da complexidade das instabilidades que estão atuando sobre o país. Tem um fator muito forte da termodinâmica, que basicamente é o calor e a umidade. Também temos a alta da Bolívia atuando de forma significativa, um vórtice ciclônico de altos níveis e a quebra da frente fria. E claro, Lucas, a combinação desses fatores favorecem as chuvas em determinadas regiões e diminuem em outras. Agora, nesta quinta-feira continuamos com a previsão de chuvas intensas lá na região sul. Especialmente no leste do Paraná e leste de Santa Catarina, com condições elevadas para o registro de alguns temporais, acompanhados de raios, vendavais e queda de granizo. Porém, sobre o Rio Grande do Sul e grande parte do sudeste, o tempo terá o predomínio do sol. Tem poucas chances para chuva sobre o Rio Grande do Sul por conta de uma área de alta pressão. E em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, subindo ali no centro do estado baiano até o sul do Maranhão, o predomínio também é de tempo firme, mas pode surgir aquelas pancadas de verão. Chuvas rápidas que podem ser intensas, de curta duração e que ocorrem preferencialmente entre a tarde e noite. No centro-oeste, há condições para chuvas mais abrangentes do que no dia anterior e ainda um pouco mais de irregularidade sobre o Mato Grosso do Sul e as chuvas mais fortes sobre o norte do Mato Grosso. E no oeste da região norte, também temos uma maior irregularidade das chuvas, mas chuvas intensas na metade leste do Amazonas, sul do Pará e Rondônia. A ressalva aqui vai para Rondônia, essas chuvas mais frequentes estão atrapalhando o pessoal a colher a soja. E antes de encerrar por hoje, Lucas menciona aqui rapidamente o panorama das chuvas de 15 dias. Chuvas positivas lá na região sul, um aumento expressivo dos volumes no extremo norte do país e as áreas produtoras do Mato Piba também contam com chuvas significativas. E pouca chuva no sudeste, especialmente na metade norte da região. Bom, fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações e para encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos sendo vendida, saca R$ 99,00 em Campinas, São Paulo, R$ 98,00 em Erechina, o Rio Grande do Sul, R$ 96,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 91,00 em Uberaba, Minas Gerais, menor cotação em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, onde o milho está sendo negociado a R$ 83,00. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.